Fala aí galera monstra, tudo tranquilo? Sinistro aqui com vocês, continuando com a nossa série de The Witcher 3 Wild Hunt E daquele jeito pra você aí que gosta do canal aí, já faz parte da máfia sinistrosa, gosta do conteúdo do canal Já vai deixando aquele like maroto pra dar aquela força, e pra você que é novo, chegou agora e tal, tá meio tímido Fica de boa, assiste o vídeo e depois você avalia ele sossegado, beleza? Então, puxa uma cadeira, senta no chão e partiu The Witcher 3 Wild Hunt Estamos fazendo uma missãozinha aqui das senhoras da floresta Que eu tenho que ou ajudar ou matar uma entidade, né? Ou sei lá o que E... cadê agora? Cadê? Eu tenho... será que ele... ele não falou com o bicho? Já falei com ele já Vamos seguir o caminho aqui Eu lembro que eu tinha que fazer... Eu lembro que eu tinha que fazer umas paradas aqui Tinha que ajudar ela, cadê? Aqui Aqui... Aqui... Encontre os ossos do espírito preso sob a colina sussurrante usando seus sentidos de bruxo É isso? É isso... eu acredito que seja isso Ah, beleza, ali do lado Encontre os ossos do espírito Até ela tá cinza, sim Porque eu usei uma poção do gato Que é uma poção... Que dá pra ver melhor Em lugares escuros Só que do lado... De dentro da... Quando você tá do lado de fora... Nossa senhora Quando você tá do lado de fora... Ele fica meio... Acinzentado, assim Muito ruim Tem uma criatura ali Vamos ver se a gente não vai ser surpreendido por nada, né? Ah, é um afogador Não, é uma bruxa mesmo Eu não sei qual é o level dela, mas... Vamos... Pro pau Ah, fila da... Olé Então vem E... Não, eu tava brincando Calma aí, morre aí Tá, agora vamos ver se a gente acha... Os... Tais ossos... Parece que vai chover Ali Parece que vai chover Ou já tá chovendo? Acho que eu já encontrei já Ossos estranhos Não parecem humanos Acabe um cavalo selvagem usando o sinal... X É esse aqui Vamos ver se é longe Oh, caraca Mais ou menos Dá pra gente ir correndo, né? Dá pra gente ir correndo até lá Quer dizer... O medalhão está subindo Deve ser um local de poder Vamos pegar esse... Sinal Igni Então, vamos ver pra lá Saco Vou ter que dar uma volta aqui Eu podia ir com o cavalo Mas, ah, o cavalo está começando a me encher o saco já O pangaré desgraçado Cadê o cavalo? Deve estar por aqui O cavalo Está por aqui Ele ali Não sei se eu tenho que chegar Na manha Ou se eu tenho que... Ah, é É o seguinte A mina vai fazer um... Um ritual aí Meio... Tenso Com esse cavalo aqui E não é bem o que eu queria, né? Mas... Eu vou fazer pra ajudar Opa, tem um... Tem um baú aqui Ah não, eu já abri esse baú Então, vamos lá Acalmar o nosso cavalo Tem que entrar na... Aqui Nossa, velho Eu estou ajudando esse bicho Esse troço aqui Vamos ver se vai dar Coisa boa ou não Coitado, um cavalinho Pronto, podemos começar Deixe-me voar em asas de corvo Deixa os ossos Dentre as penas Coloca tudo Sob o meu coração O meu coração Tu deves perfurar E traz o garanhão Tá vendo Encontrei... Não, isso aqui a gente já falou É... Engane o ser da árvore Então eu posso Voltar atrás E tentar E matar Tentar não E matar A criatura Eu posso enganar A árvore E destruir E eu posso começar o ritual Vamos ver o que vai fazer Vamos ver o que vai dar Esse ritual aí Ofereço penas de corvo Eu já fui livre Serei livre novamente Ofereço os seus restos Eu já fui carne Serei carne novamente Bagulho nojento Hein, mano Nossa, velho Cavalo tá comendo Esse troço aí Essa... Bebendo, sei lá Cavalo, zóio vermelho Conte ao magistrado Da guarida De baixo Que você resolveu O problema Olha lá, hein Vamos sair por aqui Beleza negro O nome do cavalo Ih, vai dar bosta Vai dar merda Vai O que você está pensando? Resolvi o seu problema É melhor evitar a colina sussurrante Por um tempo Não pode ser Havia algo por lá? Um espírito havia possuído a árvore Um espírito possuiu uma árvore na colina Ele era o responsável pelas mortes Como afastaste desse mal? Libertei o espírito maligno Não importa Foi colina acima Cuidei do problema Os detalhes são meus Sim, é verdade Não sei nada Dessas coisas mesmo Se eu tivesse falado Que eu libertei Ele podia ficar bravo As mulheres e senhoras da floresta Como você as chama Disseram para lembrar do pagamento Suponho que sabe O que elas querem Sim, eu sei Me dê a adaga Já volto Puta merda O cara cortou a própria orelha Rapa Aqui está o pagamento Leva-o às senhoras O que foi isso? Era o nosso acordo És um forasteiro Não sabes como é a vida aqui É um pagamento justo Pela proteção delas Então Todas as orelhas no posse? Não penses nisto senhor Partirás em breve E nós devemos continuar Nossos jovens E os deles depois Nenhum deus Ou mestre Cuida de Velen É terra de ninguém Aquele que quer sobreviver Deve procurar os seus protetores Falou papai smurf O vizinho é igualzinha Caraca O maluco cortou a própria orelha Que doente Roupa nuvem tem recebido Botas de caça Botei a orelha em cima da pedra Puta que nojeira Ixi Maria Caraca irmão Tem uns pés pendurados ali Com as mãos Olha Porra Eles não são nada igual Guarde a sua arma jovem Ele é ainda mais belo em pessoa Na vida real você é Diferente É Do que era na tapeçaria Então Traga aqui Nossa Que nojeira Você tem que trazer Só ficar olhando Puta merda Puta merda Tem um braço Balangando ali E aí Você nos desobedeceu outra vez Somos criaturas Piedosas Mas você Você permitiu Que as crianças Fugissem Elas nunca quiseram fugir Elas gostavam daqui Elas brincavam A sua punição Será severa Agora silêncio Precisamos falar Com o homem dos cabelos brancos Tem um bagulho no seu olho aí tia Eu conheço essa marca Esta é a Ana A esposa do barão Do puleiro do povo Ela não pertence A nenhum homem O fruto amadureceu Do seu ventre O fruto plantado Da semente De um homem Que ela detesta Nós a ajudamos Ela concordou em servir Ela tem a marca Ela é nossa Genia É outra mulher Que lhe interessa Fale Homem dos cabelos brancos Por que vocês Estão diferentes Vocês eram diferentes Na tapeçaria Estamos arrumadas Para você Se ao menos Soubesse o tempo Que passamos Em frente ao espelho Tira essa cesta Da cara aí Tia Você nos deseja Nossa Isso é polimorfismo Vocês sabem O porquê De eu estar aqui Vocês sabem Por que estou aqui Sabem o que eu quero Você sonhará Conosco E voltará Pelo que rejeita Eles sempre voltam Uma riqueira Vocês me ousaram Vocês me usaram Para domar A colina sussurrante Isso deu trabalho Nada de graça Alma corajosa Você destruiu O poder maligno Trouxe paz Ao nosso domínio Ah Fia Eu libertei o espírito Preso na árvore Ouviram isso Irmãs Traidor Ela Levou as crianças Foi ela Fizemos um acordo Eu deveria ajudar Os habitantes da vila Eu cumpri com a minha parte Eles estão seguros agora Então é um devorte Escolheu ser mais esperto Quem era o espírito encantado Na árvore Para que eles querem As crianças Precisam das crianças Precisou Nós Elas precisam De nós Dos nossos cuidados Você as pôs São um grande perigo Não podemos ajudá-las Por sua culpa Deixem estar Irmãs Tudo em seu tempo O nosso acordo Fiz a minha parte Agora façam a de vocês Uma palavra dada Não podemos quebrar A garota Loira ratazana É como a chamam Magra como o fiapo Afavorada e exausta Ela não podia ficar em pé A pobrezinha Cuidamos dela Da melhor maneira possível Ela era como a nossa filha Afetos desperdiçados Ela acabou sendo Uma garota elevada Traiçoeira Teimosa E egoísta Hum A jovem que eu procuro Nunca machucou Ninguém sem motivo Você não havia Muito tempo Ela mudou Pra pior Porque ela As atacaria Ela não é mais A garota Que você conhecia A ira A consome Não acredito em vocês Contaram-me Que vocês mantêm Suas palavras Então digam-me tudo Exatamente o que aconteceu Nós iremos Bravo rapaz Opa Agora vamos jogar com A Ciri Sabíamos que alguém Especial do meu Lemos as entranhas De animais Vimos preságios Podíamos ver A sua aparência Como uma ilusão Em uma poça Ela veio Do pântano De baixo Não sabíamos Se os preságios Falavam dela De início Uma criança De sangue Ancestral A semente Plantada Que explodirá Em chamas Ela caiu Em nossas mãos Sangue ancestral Sangue ancestral O sangue da traidora Ela dorme Ela dorme? Como um porteiro Vamos irmãs Não adianta adiar A mente está servida O caldeirão borbulha Não podemos Vocês sabem Que ela é dele Em Lerith A terá Ele a terá Mas não em Teira Muito bem dito Só tomaremos Uma amostra Eu fico com os pés Adoráveis Cheios Deve-se para o esofado Já posso Até sentir O gosto Muito bem Vamos logo Minha das mulheres Não sabe por que Que ela foi levada Você se arrependerá Garota Se arrependerá Vixe O mano Está vindo ali Eu vou correr Eu vou correr Irmão Puta merda Sai afogador Desgraça What the fuck Entendi Por que Que eu morri Vamos lá. Agora eu tô conseguindo fugir. Ué, não sei por que eu morri da primeira vez. Não sei por que eu morri da primeira vez. Ué, é trupeco ali. Vocês tentaram matá-la. Tentaram abatê-la como um animal e devorá-la. O sangue dela, o gosso, nos trouxe de volta as memórias da nossa juventude. Sangue ancestral. Garota extraordinária. Mas você sabe disso. É uma pena que tenha fugido. Ela fugiu de vocês, mas eu a encontrarei. Voltaremos aqui juntos e mataremos vocês. Você voltará. Voltará. Os nossos destinos estão ligados. E alguém morrerá, mas não será uma de nós. Agora, você perseguirá a sombra e irá vagar na neblena. Cada vez que a vir, será uma ilusão. E se encontrar, sim, a garota morrerá. O ver. Belo. Nossa, deu uma bugada no som ali. Deu uma bugada no diálogo ali no... No som da mulher ali. Conte o barão o que você descobriu sobre Ana. Então, finalmente, encontramos aí a... A esposa do barão. Vamos lá falar pra ele, então. Eu tava esperando esse... Esse momento grandioso. Não, guarda a espada. Eu não vou enfrentar nenhum... Nenhum bicho aqui agora. Olé. Vai, cavalo. Não para não, irmão. Porra, meu. Acabei de falar pra não parar, desgraça. Vai, porra, cavalo. Puta que... Merda, mano. Vai. Aê. Vamos falar com o barão. Nossa, tem um golem aqui, velho. Caraca. Quase, hein. Eu podia voltar ali e matar ele, mas... Eu tô com pressa. Eu devo estar um pouco longe da cidade, né. Oitocentos... Pés, passos. Sei lá. Nossa senhora. Tem um... Eu não vou... Também que não é um dragão, hein, cara. Tudo que faltava nesse jogo aqui era dragão, cara. Puta, mano. Se tivesse um dragãozinho ali... Maroto, ia ser foda. Aí o jogo ia estar completo. Tá vendo o que acontece quando a mulher usa muita maquiagem? Na hora que ela atira, ela... Ela fica daquele jeito, tá vendo? O cara fica lá... Vai, cavalo. Com maquiagem é as mulheres lá na tapeçaria e depois sem maquiagem é aquelas ao vivo lá. As moiras do Panthron ao vivo. O negócio é tenso, filho. Vai achando. Ainda mais depois que acorda assim, ó. Cheio de cuzões, cheio de remelas, assim, ó. Aquela baba seca no canto da boca, assim, ó. Vixe. Aí, filho. Você vê a... A realidade do bagulho. Vai, viu? Vocês... Vocês que são solteiros. O povo aí que tá correndo até de mulher aí. Eu quero uma namorada. Eu quero casar. Vai, filho. Depois... Vai pra frente. A história muda. É, bagulho. O negócio é complicado. Por que você acha que o homem gosta de... De jogar a bola de domingo? Pô, velho. Então, tamo aonde aqui, ó. Ah, tá certo. É a porra do GPS que... Que zicou aqui. Pô, GPS. Me fode, velho. Então, o homem gosta de... De ir pro... Pro futebol no domingo. Tomar uma cervejinha. Por causa disso, cara. Quer... Escapar desse tipo de coisa, irmão. Vai achando. Sai da frente, moleque. Eu falei pra sair da frente. Porra, velho. Não sei por que o cavalo... Dá essa parada assim, brusca, velho. Não tem nada na minha frente, irmão. Ó, agora sim. Agora eu bati na cerca. Beleza, mas porra, velho. Sai da frente, cachorro. Trocar ideia aqui com... Vixe, marinha. Pugadinha que deu ali. Ele tá aqui. Ó, o barão. Vamos trocar uma ideia aqui, nós. Faz tempo que a gente não se vê, né, irmão? Tenho notícias sobre sua esposa. Porra dos infernos. Por que não disseste logo? Cadê ela? Por que não voltaste já com ela? Ela está no pântano retorcido. Tem comida, um lugar pra morar. E se mantém ocupada. Não parecia ter o menor desejo de ir embora. Sua obrigação era trazê-la de volta. Não relatar suas condições de vida. Minha obrigação era encontrá-la. E foi o que fiz. Nosso acordo foi só isso, nada mais. É verdade. Ainda achas que não valho nada, que sou um cretino desprezível, não é? Pensas que sou o único responsável por tudo o que ocorreu aqui. Minha opinião não interessa, minha opinião não interessa. Não importa no que eu acredito. Ainda assim, ao olhar pra ti, vejo desdém. Não posso falar nada sobre o mundo no qual bruxos como você vivem. Só que no nosso mundo, nada é feito de extremos como preto ou branco. Então me conta a sua história. Provavelmente vai dizer que você não é o único culpado. Está certo então. Estou disposto a ouvir seu lado da história. Com Anne, foi amor à primeira vista. Uma lança atravessou meu ombro na Batalha da Âncora e ela cuidou do meu ferimento. Depois que me recuperei a pedir em casamento, ela chorou de alegria. Logo depois, a Tamara nasceu e me enviaram para Cidares após isso. Um comandante militar havia se rebelado contra o rei Etain e Foltest te enviou ajuda. Foi uma batalha atrás da outra, um conflito seguido do outro. Foi uma vida de guerras. Eu quase nunca retornava ao lar e achei consolo na bebida. Tomei tanto gosto pela birita que não conseguia parar com ela quando chegava em casa. Na minha opinião, ainda parece ser culpa sua. Posso terminar? Certo. E então? Pulei de fronte em fronte, batalha em batalha, coletando dinheiro de soldados, enquanto Ana passava meses sozinha com o bebê. Descobri depois que ela não havia ficado tão solitária. Por quase três anos, ela encontrou consolo nos braços de um pau de évano, um amigo de infância. Um escroto de merda. Entendeu, droga? Eu teria deixado uma pulada de cerca pra lá, apagado isso da minha memória. Mas a mulher meteu um chifre em mim durante anos, sem um pingo de consideração por mim, pelo meu amor. Como você descobriu? Voltei para a casa um dia e a Ana tinha sumido. Junto. Juntei com as coisas delas, encontrei uma carta. Ela escreveu que não me amava, que tinha me deixado por aquele veado e levado a Tamara junto. Senti-me como se tivesse sido enrabado por um cavalo. Por procurar o desgraçado, trazê-las pra casa. Só que assim que bati os olhos nele, alguma coisa despertou dentro de mim. Algo sombrio. Utilei o puto de merda e joguei sua carcaça para os cachorros. No final das contas, acho que não te chamam de Barão Sanguinário à toa. O quê? Seu apelido. Faz sentido agora. Não, não. Isso vem de outra história. Ana, não tenha ficado exatamente satisfeita. Ah! Pode acreditar. Dizer que ela não ficou muito feliz é pouco. Ela teve um ataque, ficou histérica e se jogou em cima de mim, chutando e arranhando. No final, pegou uma faca. Teria sido meu fim se não tivesse desviado. Foi a primeira vez que bati nela. Tive que acalmá-la. Senti que não havia outro jeito. As coisas mudaram. Elas nunca mais seriam as mesmas. Ana tentou tirar a própria vida e a minha várias vezes. Ela me alfinetava, incitava, provocava, talvez na esperança de que eu batesse nela de novo. Ela gritava dizendo que eu havia condenado a uma vida sem amor, destruído o conceito de amor para ela e que seria melhor matá-la de uma vez. Quantas vezes pedi desculpas. Quantas flores e presentes trouxe para ela. Ela não queria nem saber. Dois anos depois, sua raiva havia se transformado em indiferença, interrompida de vez em quando por seus surtos de histeria e meus surtos de embriaguez. Não consigo compreender como sobrevivemos a esses anos. Mas foi o que fizemos. Muito embora, como já sabes, nem tudo fosse o que parecia. Complicado, hein? Não posso dizer que eu me importo muito com isso. A culpa é sua. Parece que vocês se merecem. É. Você tem razão. Os dois são culpados. Você e ela. Fico feliz por finalmente enxergares isso. Muito bem, então. Já que não vais trazer a Ana para casa, poderias pelo menos me contar como ela foi parar naquele maldito pântano? Tá bom. Sua esposa está com as moiras como serviçal. De que porra tu falas? Que moiras? As habitantes do pântano retorcido. Oh, ouvi o povo falar delas. Mas já achei que tudo não passasse de histórias para assustar criancinhas. Como é que ela foi parar lá? Ela fez um pacto com as moiras e... Bom, acho que talvez tenha ficado louca. Um pacto? Como assim? Ela estava grávida carregando uma criança que não queria ter. Pediu ajuda às moiras. E elas prometeram livrá-la do problema em troca de um ano de serviço. E mantiveram sua palavra daquela forma distorcida delas. Como assim? A Ana deve ter pensado que a criança que estava dentro dela simplesmente desapareceria. Em vez disso, as moiras sugaram toda a força que ela tinha, forçando seu corpo a causar um aborto. Acho que foi nessa hora que ela começou a enlouquecer. Depois colocaram amarras mágicas nela, amarras que causam uma dor gigantesca perante a resistência. Uma garantia de que ela pagará sua dívida. Um pacto com bruxas? Que pesadelo. Não pode ser verdade. Precisamos tirá-la de lá. Não podemos deixá-la naquele lugar. Concordo. Embrenhar-se no pântano, mesmo com homens armados, não passa de uma má ideia. O local é perigoso por natureza. E eu acho que aquelas moiras são mais perigosas do que parecem. Não vou ficar sentado esperando que me devolvam ela. Ficarias esperando e contando com a misericórdia dele se fosse tua filha? É provável que não. Mas sou um bruxo. E eu sou um marido e um pai que destruiu sua própria vida e a vida de seus entes queridos. Reunirei meus homens e irei resgatar a Ana. Rife. Fizemos um acordo. Comprime a parte. Sua vez de cumprir a sua. A palavra dada. Bom, qual foi a última coisa aqui? O basilisco. Você tinha acabado de ser atacado. Ah, verdade. Gigantesco. Forte a beça. Agora vai contar uma história de outro. Maldito. Achei que fosse nosso último sustento. Cuidado! Se eu não sobreviver a isso poderás pegar o que quiser da fortaleza. Você vai sobreviver. Vamos mostrar a esse desgraçado do que somos capazes. Monstro maldito Monstro maldito É esse aqui o galinha gigante Monstro maldito Monstro maldito Monstro maldito Desce aqui Monstro maldito Eu sempre esqueço como que faz Pra ela dar aquele Aquele esqueminha dela lá Monstro maldito Ih, me travou no Sai daí, fia Monstro maldito Monstro maldito Monstro maldito Vixi, agora vou ter que subir Mas isso vai ficar Pro próximo vídeo, galera Então, daquele jeito Daquele jeito Eu vou finalizando por aqui Espero que tenham gostado aí De mais essa gameplay De The Witcher 3 Wild Hunt A gente se vê no próximo vídeo Sinistro se despedindo Um grande abraço pra vocês Valeus Fuiis 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 Fuiis